Pra você, o que é um açougue moderno? Onde há um açougue moderno? Que você possa comer no local, levar pra casa, até pedir no delimitado. E produtos com qualidade. Então, nós somos tudo isso e um pouco mais. Nós somos um espaço coletivo, com um conceito único e moderno. Nós somos plurais, em serviços e em produtos, mas com um atendimento singular. Nós somos um universo de possibilidades pra você. Que assim como a gente, não dispensa um chopp gelado e uma boa carne. Onde quer que você esteja, aqui ou na sua casa, nós prezamos pela liberdade. Liberdade de escolha e de opções. Que é algo que não falta por aqui. Com a qualidade e a excelência de quem sabe o que faz. E se tudo isso foi capaz de despertar a sua fome, não se preocupe. Na tábua, no fogo ou na brasa ardente, tudo aqui tá no ponto pra te receber. Boiambia. Vivencie a experiência do açougue moderno. Boiambia. 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 Boiambia.